Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso o aproveitará. Eu tenho a sua natural, eu não sei o que é, sabe? O que é que é que eu estou fazendo? Não é, não é, não é? Tê, faz o coração, amo vocês! Tê, faz o coração! 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 Tê, faz o coração!